E aí família, salve, salve pra galera do canal e é nóis, tamo junto aí ó Tá no mesmo lugar que tava os carros aí Vamos ver se nós funciona hoje hein Já tô na bota das pecinhas, deixei o vidrinho aberto aqui pra dar uma saída do fedor de dentro Já dei uma separada nas peças ali que vocês já viram já Vou tentar ligar ele aqui, eu e meu irmão aqui, vamos ver se funciona Vai pra dentro Vamos ver se pega ele hein Pra nós manobrar aí o bicho hein Tirar do portão que tá bem no portão Isso aí rapaziada, quem não é inscrito, bora inscrever e deixar aquele like pra nós, pra fortalecer nós Vamos ver aí, tomara que esteja bom esse motor aí né família Aí pra vocês verem, eu tô travado aqui ainda Nem mexer aqui ainda, vamos abrir aqui agora Vamos ver se funciona hein Isso aí, acompanha o vídeo, quem não é inscrito, bora inscrever e deixa aquele like pra nós abrir o capô aqui E aí família, pra vocês verem que a gente nem mexeu ainda ali ó Vou mostrar aqui pra vocês ó O cabo da bateria tá desconectado aqui ó, eles travam aqui com um bagulho aqui ó E é travada Ô carai, tem alarme o bagulho? Tá funcionando hein Ó a chavezona tá aí com o mormão hein Vamos ver se desligo o alarme hein Desligou? Tenta bater na partida lá, vamos ver Ô que da hora esse cabinho aqui Ó já tá travado já Puta, tem que ver Ah, água Nem tem mesmo Vamos ver se pega aí família Sem radiador Tô já pronto ter descodificado a chave aí família Aí quase pegou família Aí tá pegando ó Aí tá sem gasolina Bateria tá fraca Opa Aí tá melhor, pegou Deixa subir um pouquinho Vamos deixar um pouquinho Subir o óleo né Daí nós já moramos Não abre ele pra trás hein Aí família Legalzinho o Celta ali ó Batimos na partida O Celta ainda pegou do primeiro né Aqui Demorou um pouquinho Aí ó Tá filé família Eu vou tirar o caos aqui daí Se vai pra frente Manobre Deu uma navaiada aí ó Vamos que é pegar Eu acho que não vai pegar não Família Eu acho que não vai pegar não Família Ele tava funcionando hein Aí deve ter um antifurto Por isso Vamos ver se nós achamos ali Vê se é um antifurto mesmo Vamos ver se nós Vamos ver se nós Vamos ver se nós e aí E aí E aí E aí E aí E aí比如 eu voltando com videu vocês aí Vamos ver eu acho que deve ter um amor Vamos ver se nós acha. Aí, família. Liguemos de novo ali. Achemos ali, o Bel. Tá no álcool mesmo. Vai, manobra ele ali pra trás ali. Aí, família. Tá engatando as marchas. Joga mais pro meio fio. Aí, vai reto agora. Aí, família. Tá filézinho. Tá bom, hein? Não dá pra ficar muito ligado, família, que senão vai queimar a junta do cabeçote. Aí já tá começando a derreter o óleo aqui, hein? Pode desligar, Marco. Tá derretendo os óleos ali já. Não sei também por que você baixou o vidro. Desliga aí o carro, hein? Bateria? Tá fraca? Acho que não. E aí, família. Já joguemos ali fora ali, o para-choque. Motorjita, filé. Tem uns óleozinhos ali. Deixa eu vir arrumar aqui, vocês verem. Acho que não tem que baixar aqui a câmera. Baixar o tripézinho aqui. Tem um pouquinho de óleo ali vazado ali. Mas a gente vai lavar aí. Vamos fazer uma lavagem no carro inteiro. Deixar a filé. Céutinha também. Vão acompanhando o videozinho do Céutinha do leilão. Isso aí, família. Tamo junto aí, ó. Pelo menos tá funcionando. É nóis, família. Se não é inscrito no canal, bora inscrever. Deixa aquele like pra nós, pra fortalecer. Tá aí mais um videozão aí. Espalhuzão. Do leilão aí. Em breve eu mostro pra vocês aí tudo que foi gastado, hein. Uma vez compensou ou não. Tamo junto, família. Compartilha com os parceiros aí. Gosto de mexer também no carro em casa aí. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo video. Tchau. 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 Tchau.